A primeira vez Foi a razão Eu não resisti Seu encanto Que me deixou assim Cheio de paixão O meu coração Ficou carente de amor Te quero, te quero Meu favo de mel Te amo demais Fui eu Quem quis te conquistar O que me deixou assim Foi seu olhar E um sorriso no ar Fui eu Quem quis te conquistar Você é o que eu sempre quis Agora estou Feliz demais Meu favo de mel Você é o meu astral Te quero, te quero Meu favo de mel Te amo demais Meu favo de mel Oh, oh, oh Favo de mel Meu favo de mel Oh, oh, oh Favo de mel Fui eu Fui eu Quem quis te conquistar O que me deixou assim O que me deixou assim Foi seu olhar E um sorriso no ar Fui eu Fui eu Quem quis te conquistar Você é o que me deixou Você é o que eu sempre quis Agora estou Feliz demais Meu favo de mel Meu favo de mel Oh, 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 oh Favo de mel Meu favo de mel Oh, oh, oh Favo de mel Meu favo de mel Oh, oh, oh Favo de mel Meu favo de mel Oh, oh, oh Favo de mel Ah, como eu quero te encontrar novamente Estou sozinha procurando você Ah, como eu quero te abraçar loucamente Olha dentro dos teus olhos e dizer Não vivo sem você O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tentei fingir, mas não deu pra esconder Ah, eu sonhei nas noites vagas com teu amor Provei teu beijo, magoei minha dor Tentei te esquecer, não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão Sou tua Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração se nega a aceitar Passo tempo e não me esqueço de te amar Ah, como eu quero te encontrar novamente Estou sozinha procurando você Ah, como eu quero te abraçar loucamente Olha dentro dos teus olhos e dizer Não vivo sem você O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tentei fingir, mas não deu pra esconder Ah, eu sonhei nas noites vagas com teu amor Provei teu beijo, magoei minha dor Tentei te esquecer, não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão Minha paixão Sou tua Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração O meu coração se nega a aceitar Passo tempo e não me esqueço de te amar Tentei te esquecer, não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão Sou tua Perdoa se estou te ligando Amor nesse momento Mas me fazia falta escutar de novo Só por um instante sua respiração Desculpa, sei que estou quebrando o nosso juramento Sei que existe outra em seu pensamento Mas meu coração pediu pra te dizer Estou morrendo Morrendo por dentro É tanta saudade Morando em meu peito Vida Devolvo minhas fantasias Meu sonho de viver a vida Devolvo a milha Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios E as noites E as noites me trazem A dor desse amor E aqui vai um abraço todo especial Da Raíla Pra todos os cearenses Em especial A toda a galera de Tianguá Minha terra natal Que Deus abençoe todos vocês Queria te dizer Queria te dizer que hoje estou de bem com a vida Que não sente nada com sua partida Mas com um só dedo não se tapa o sol Eu estou morrendo Morrendo por dentro É tanta saudade Morando em meu peito Vida Devolvo minhas fantasias Meu sonho de viver a vida Devolvo a milha Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor Um abraço todo especial A minha amiga Risa Cordeiro Lá em Salvador Aquele abraço Ele era a água Que eu bebia Ele era a fonte Da minha alegria Sentia orgulho Sentia orgulho Namorar com ele Ele era meu Eu era dele Tudo acabado Fiquei tão triste Mas não me queijo Mas não me queijo Ninguém vai me ver chorando Eu vou guardar o meu lamento Pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento Pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento Pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento Eu vou guardar o meu lamento Pra quando estiver sozinha 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 Eu vou guardar o meu lamento Pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento Pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento Pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento Esse teu jeito de me olhar Me traz um forte calafrio Quando começa a sussurrar Devagarinho em meu ouvido Me deixa louca de desejo Meu coração vai disparar Já não dá mais pra resistir Não posso mais ficar assim Venha logo me amar Eu te desejo o tempo inteiro O meu amor é verdadeiro A minha vida é só te amar Completamente apaixonada Quero ser a sua amada Vem me amar Não diga não Me ama Me ama, me ama Faz de mim o que quiser Há muito tempo eu te desejo Quero ser sua mulher Me ama, me ama Me ama, me ama Mata de vez Minha vontade Você é tudo o que eu quero É minha felicidade Esse teu jeito de me olhar Me traz um forte calafrio Quando começa a sussurrar Devagarinho em meu ouvido Me deixa louca de desejo Meu coração vai disparar Já não dá mais pra resistir Não posso mais ficar assim Venha logo me amar Eu te desejo o tempo inteiro O meu amor é verdadeiro A minha vida é só te amar Completamente apaixonada Quero ser a sua amada Vem me amar Não diga não Me ama, me ama Faz de mim o que quiser Há muito tempo eu te desejo Quero ser sua mulher Me ama, me ama Faz de mim o que quiser Há muito tempo eu te desejo Quero ser sua mulher Me ama, me ama Mata de vez Minha vontade Você é tudo o que eu quero É minha felicidade Canal Nostálgico Música com qualidade No Youtube Eu sinto que você está Tão diferente Não sei o que está se passando E você não diz Se o combinado entre a gente Era de tudo dividir Por que você não senta aqui Pra conversar Quem sabe com um desabafo A gente acerta Eu estou pronta pra lhe ouvir É só você falar Já estou comendo a flor da pele Só de te ver calado assim Por favor, meu bem, não negue Conte tudo a mim Diga O porquê desse silêncio Diga Que não é nada demais Sabe, amor Sem querer Às vezes Penso Que esse seu jeito É de quem não me quer mais Quem sabe com um desabafo A gente acerta Eu estou comendo a flor da pele Eu estou pronta pra lhe ouvir É só falar Já estou comendo a flor da pele Só de te ver calado assim Por favor, meu bem, não negue Conte tudo a mim Diga O porquê desse silêncio Diga Que não é nada demais Sabe, amor Sem querer Às vezes Penso Que esse seu jeito É de quem não me quer mais Você se convenceu No seu domínio Sobre mim Usou e abusou Do meu amor Eu sempre me calando Para não perder você Fingindo ser feliz Nos braços Nos braços teus Agora tenho forças O bastante Você precisa uma lição Aprender Sempre me enganou Sempre me enganou Depois insiste Depois insiste por abraços E teus beijos Para Não quero mais fingir Prefiro te perder Do que de ter assim Desse jeito Você não me domina mais Perder o poder sobre mim Você não me domina mais Quero ser livre Prefiro assim Você não me domina mais Me esqueça Para Com essa de enganar O meu coração O meu coração Depois insiste por abraços E teus beijos Para Não Não quero mais fingir Não quero mais fingir Prefiro te perder Do que de ter assim Desse jeito Você não me domina mais Perder o poder sobre mim Você não me domina mais Quero ser livre Prefiro assim Você não me domina mais Me esqueça Faz Que desse jeito Só você sabe fazer Olhos nos olhos Tanta vida pra viver Charminho doce Pedacinho de você Diz A frase certa Só você sabe me abrir E é só assim Que eu consigo descobrir Como é gostoso Me entregar e te sentir É Quando se ama Quando se ama A gente finge Que não vê Que o tempo passa Mais um pouco De você Melhor assim Bom pra você Melhor pra mim E amanhã Quem sabe a gente Outra vez Só mais uma vez Amanhã talvez Só mais uma vez Só mais uma vez O amor que a gente fez Só mais uma vez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez Um abraço todo especial Um abraço todo especial Ao produtor e DJ Clodo Me O fera do Maranhão É Quando se ama A gente finge E não vê Que o tempo passe Mais um pouco De você Melhor assim Bom pra você Melhor pra mim E amanhã Quem sabe a gente Outra vez Só mais uma vez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez Só mais uma vez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez Amanhã talvez Amanhã talvez Só mais uma vez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez Um alô todo especial Ao meu amigo E o Ronaldo Lá em Jacobim, na Bahia Aquele abraço Dá uma chance Da gente se encontrar Ou há Há uma fonte Pra nós dois É um lugar Ou há Quando homem e mulher Se tocam no olhar Não há força Que os separe Há uma porta Que um de nós Vai ter que abrir Ou há Há um beijo Que ninguém vai impedir Não vai Quando homem e mulher Se deixam levar É fácil viver Mas Há uma estação Onde o trem tem que parar Tô na contramão Te esperando pra voltar Pra poder seguir Sem limites pra sonhar Pois é só assim Que se pode enfrentar O amor Há uma chance Pra gente se encontrar Ou há Há uma fonte O trem tem que parar O trem tem que parar Tô na contramão Tô na contramão Te esperando pra voltar Pra poder seguir Sem limites pra sonhar Pois é só assim Que se pode enfrentar O amor Tô na contramão